Afro Hair Institute. Por que seu cabelo merece os melhores cuidados? Link na Bill. Grazibolos. Hum! Uma explosão de sabor. Faça já sua encomenda. Link na Bill. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos com mais uma obra desta vez são a construção de três novos viadutos na rodovia Presidente Dutra com a rodovia Fernão Dias. Atualizações das obras de interligação entre a via Dutra e a rodovia Fernão Dias, 2024. As obras de interligação entre a via Dutra e a rodovia Fernão Dias estão em pleno andamento, com diversas etapas já concluídas e outras ainda em execução. A seguir estão as principais atualizações de 2024. Interdições e obras. Entre os dias 23 e 25 de agosto de 2024, foram realizadas interdições na via Dutra para o lançamento das vigas dos novos viadutos. O cronograma das interdições foi o seguinte. Sexta-feira, 23 de agosto para sábado, 24 de agosto. A interdição ocorreu na pista marginal sentido Rio de Janeiro, enquanto a pista expressa permaneceu aberta, permitindo algum fluxo contínuo de veículos. Sábado, 24 de agosto para domingo, 25 de agosto. Houve uma interdição total na pista expressa sentido São Paulo e na pista marginal sentido São Paulo. O tráfego foi desviado para a rodovia Fernão Dias, o que pode ter causado congestionamentos e desafios temporários para os motoristas. Detalhes das obras. O projeto em andamento inclui a construção de três novos viadutos que conectarão a via Dutra à rodovia Fernão Dias. Esses viadutos são parte de um projeto mais amplo destinado a ampliar a capacidade de tráfego na região metropolitana de São Paulo. O investimento total nesse projeto é de 1,4 bilhão de reais, refletindo a magnitude e a importância das melhorias. Impacto no tráfego. As interdições ocorreram no período entre 21 horas e 5 horas para minimizar o impacto no tráfego durante o horário de pico. O tráfego foi devidamente desviado e sinalizado, com orientações para que os motoristas respeitassem as sinalizações e os limites de velocidade. Embora as interdições temporárias sejam necessárias para a realização das obras, elas foram planejadas para reduzir ao máximo os transtornos. Previsão de conclusão. As obras de interligação na rodovia Presidente Dutra, incluindo os novos viadutos com a Fernão Dias, estão previstas para serem concluídas até o final de 2025. Este cronograma reflete um compromisso com a melhoria da infraestrutura e o aumento da eficiência no tráfego regional. Método de construção. A construção dos viadutos está sendo realizada utilizando o método de balanço sucessivo, uma técnica que envolve a montagem e concretagem das vigas em sequência. Este método é conhecido por sua eficácia em projetos de grande escala e minimiza o impacto sobre o tráfego terrestre. Comentários adicionais. As obras de interligação são cruciais para a modernização da infraestrutura de transporte na região metropolitana de São Paulo. A construção dos viadutos irá não apenas melhorar a fluidez do tráfego, mas também aumentar a segurança e o conforto dos motoristas, reduzindo os congestionamentos e promovendo uma maior eficiência nas viagens entre São Paulo e o Rio de Janeiro. No entanto, é importante que os motoristas continuem a se planejar com antecedência e a seguir as orientações das autoridades para minimizar os impactos das interdições temporárias. Essas informações indicam um avanço significativo nas obras, continuaremos a acompanhar e trazer mais novidades sobre o progresso das obras. Fiquem ligados para mais atualizações. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Anuncie conosco no Santana 2ER. Ei, você aí! Quer ver seu produto ou serviço bombar? Vem para o Santana 2ER. Seja qual for o seu nicho, a gente tem a audiência perfeita pra você. Do robô aspirador ao patinho de borracha, a gente anuncia de tudo. Santana 2ER. Onde seu anúncio vira sucesso. Clique no link e anuncie agora mesmo. Clique no link e anuncia. Obrigado.